Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Mas depois disso eles querem analisar a economia, deliberar e talvez, quem sabe, a política monetária possa mudar. Se o país estiver caminhando para uma recessão, as altas de juros podem parar. Mas se a inflação estiver disparado, as altas de juros podem continuar ou quem sabe até acelerar. De qualquer maneira, os medos de uma estagflação agora arrefeceram. Daqui a pouco, a vice-presidente do Banco Central americano, a senhora Lyle Brian Hardy, ela vai falar na Câmara dos Deputados e pode falar mais sobre esse assunto. Vem ver as bolsas. Bom, os Estados Unidos, as bolsas estão oscilando perto do 0 a 0. Dow Jones estava negativo, agora virou, está com 0,2% de alta. O S&P também estava negativo e agora também está com 0,2% de alta. A Nasdaq está caindo um pouco, está com quase 0,1% de queda. A notícia principal da Nasdaq é que a Apple vai manter a produção de 220 milhões de iPhones no ano que vem, mostrando cautela no aumento de vendas. E teve um grande analista que disse que se a Apple está vendo aumento de custos, mas não está vendo aumento de vendas, é um sinal de que a estagflação tem que ser analisada mais perto. Lá na Europa, as bolsas também estão oscilando perto do 0 a 0, mas agora, nesse momento, estão com 0,2% de alta e estão sendo puxadas pelas ações de petróleo, né? Com as petrolíferas, porque o petróleo está subindo. O Brent, que é referência para a Petrobras, está com 0,8% de alta aos 115 dólares, depois que o estoque de petróleo caiu lá nos Estados Unidos antes do feriado da segunda-feira, quando muitos americanos viajam. O minério de ferro que caiu 0,8% essa madrugada lá no Porto de Dariã, porque o primeiro-ministro chinês disse que eles estão vivendo um momento pior do que o Covid-19 lá no começo de 2020. E disse que o cenário econômico não é nada animador daqui para frente. O índice do dólar, o DXY, está cravado no 0 a 0 aqui, está quase com 0,1% de queda. As bitcoins estão a 29 mil e 100 dólares. E hoje, além da Rússia cortar os juros em 3% para 11%, eles disseram que estão dispostos a aliviar os bloqueios nos portos lá da Ucrânia se as sanções forem suspensas. Está doendo, Putin? Está doendo, né? Na agenda do dia, o destaque aqui no Brasil fica para a arrecadação federal. Nos Estados Unidos, vai sair o PIB e o tradicional, pedidos de seguro-desemprego. Eu sou o Pablo, bons negócios. Vai, Turinho! Vai, Turinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.